Fala aí, galera! Belê! John John aqui e, olha só, Fusion Frenzy! Um jogo do Xbox clássico, tá? Aquilo lá que competia com o PlayStation 2, né? Então é jogo mais ou menos do nível do PlayStation 2 aí que a gente vai ver, ó. Temos aqui, então, alguns modos. Tornalmente, né? O torneio aqui. O minigames, options e games demo. Ó, tem games, demonstrações aqui. Ah, tá. Não dá pra ver. Tem minigames. Aí dá pra jogar até quatro jogadores. E vamos ver aqui, então, o principal, né? Dois estágios, quatro estágios. Vamos aqui os dois stages e a gente pode escolher nossos personagens. Bem, eu nunca joguei. Não faço nem ideia de como é que funciona esse jogo aqui. Mas vamos lá. Vou escolher esse cara aqui mesmo, né? E aí... Ah, tá. Vou selecionar a dificuldade do CPU. O médio mesmo, o normal. Vamos ver no que que vai dar. Selecionando a área do jogo. Caraca, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer aqui, hein? Start. Vamos lá. Parece bom, hein? Os gráficos tão bonitos. E aí, o que que eu tenho que fazer, será, hein? Ah, é tipo... Tipo um guitarrero, mas eu acho que tem vários modos, né? E eu tô jogando esse modo aqui que parece um guitarrero. Eita, começou a ficar rápido do nada. Ah, é DJ, mano. É, mas isso aqui não tem nenhuma música acompanhando direito aqui, né? Ah, por enquanto eu tô achando... Não gostei muito desse modo aqui, não. Galera, eu resolvi pular essa parte ali, porque tava muito chata o vídeo, porque os minigames que tava rolando ali, tava bem chatinhos. E aí eu peguei e fui na parte de minigames e escolhi outros jogos que eu fui jogando ali e achei mais legalzinho de se jogar. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Se liga. Vamos ver. Médium, eu posso escolher o jogo, será? Se eu não puder escolher o jogo aqui também não vai fazer a menor diferença se eu joguei lá ou aqui. Ah, não. Aqui, ó. Agora eu posso escolher o jogo, ó. O modo de jogo. Só que não dá pra saber, não tem nem descrição, mano. Não dá pra saber muito bem aqui. Bumbstruck, Bumper Race. Ah, tem um modo de corrida mesmo, ó. Uma corridinha. De carro, né? Deixa eu ver aqui o que mais que tem. Bom, os outros ali não dá pra saber muito bem. Heródio. Vamos colocar esse de... O que é isso aqui? Parece um tanque de guerra. Tá, tem outros modos aqui que parecem ser legais, tá? Vamos colocar esse aqui que é o que aparece na capa do jogo. Que aí parece que ele tá dentro de um... De um... De uma bola de... De grade, né? Vamos ver como é que funciona. Deixa eu ver se é esse aqui também, né? Não tenho certeza. Ah, é um carrinho de bate-bate esse aqui. Ó, esse aqui já é legal, hein? Esse aqui eu curti. Ó, esse modo aqui eu já curti, ó. Ó, aí sim. Aí aqui pra jogar quatro players, mano. Dois players já vai ser engraçado. Vai ser bem da hora de jogar. Os dois primeiros modos que eu joguei eu não curti, não. Mas aqui já... Aqui já melhorou. Vamos descobrir aqui qual que é... Ah, aqui, ó. Parece que é corrida também. Aí, ó. E esse aqui é o que aparece no... Na capa do jogo. Na verdade, eu acho que não é esse ainda, mas... É algo parecido com isso. Ah, e é uma corridinha também, né? Ah, e tem como bater um no outro, ó. Se a gente apertar um botão aqui, aparentemente. Acho que é o X. Vamos tomar cuidado pra não cair lá embaixo. Eu sou o azul ali, ó. Tá dando bom por enquanto. Ó o cara tenta me derrubar, véi. Tá, mano. Isso aqui... Já deu pra perceber que... Se você jogar com um amigo aí... Vai ser bem engraçadinho, viu, véi? Nossa, e eu peguei... Eita, porra. Cai lá embaixo. Falei, quatro ins. Olha, mano. Na última volta, eu não consegui chegar em primeiro. Tá. Mas o bom é que a gente pode ir trocando de modo rápido. Ah, aqui, ó. Esse aqui. Eu tenho certeza agora que é esse aqui. Que é o que aparece na capa do jogo. Aí, ó. Que parece ser tipo uma batalha, véi. Vamos ver. Eu sou o amarelo? Eu sou o amarelo. Ah, tem que derrubar os caras fora da arena, aparentemente. Eita, porra. Qual que bate nos caras? Acho que é o X. Derrubar os caras lá fora da arena, né? É, mas aqui é bem mais difícil de derrubar os caras. Eu não tô entendendo o que esses negócios aí no chão estão fazendo exatamente. Porque cada um fica da cor dos personagens da gente. Não entendi muito bem isso. Ninguém foi... Ninguém caiu ainda. Parece que eu tô ganhando. Não sei o que aconteceu exatamente, mas parece que eu tô ganhando. Eu ganhei? Eu ganhei? Quem ganhou? Não entendi porcaria nenhuma. Tá bom, né? Tá legal. Bom, vamos jogar mais um aqui pra gente encerrar o vídeo. Não entendi nada muito bem. Olha, esse aqui parece ser o estilo Tron lá que tem no GTA, hein? Estilo Tron, aparentemente. Vamos ver. Eu sou qual mesmo? Eu sou o amarelo. Ah, eu acho que se encostarem na nossa linha, perde, né? Ah, é isso mesmo, ó. Esse aqui é o Tron, mano. Oh, que doideira. Ah, legal também, hein? Ah, pra jogar multiplayer é legal, hein? Pra jogar sozinho nem tanto. Ai, ai. Ai, morri. Matei, mas morri também. É, véi. É, pra jogar multiplayer é legal, véi. Pra jogar multiplayer é legal. Só aqueles modos lá de aparecer no Guitar Hero lá que não ficou muito bom, não. Bom, enfim, é isso, né, galera? Agora, vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Valeu e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.